Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo maravilhosamente bem. E eu estou trazendo mais esse videozinho pra vocês. Dessa vez, um videozinho de maquiagem, tá bom? Eu vou me maquiar aqui com vocês. Vou fazer algo simples, que é o que eu uso às vezes, que é lápis de olho e rímel. Não é bem algo simples, assim, porque é difícil de fazer, né, meus amores? Vocês vão ver aqui comigo, porque eu sou meio... É meio trêmula, então às vezes eu erro bastante. Às vezes eu erro bastante. E é isso, meus amores. Eu vim trazer esse videozinho de maquiagem pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esquece do like e de se inscrever, tá? Porque eu tô vendo que tem muita gente assistindo o vídeo que não é inscrito, tá bom? Então se inscreve pra dar uma ajuda, porque às vezes eu desanimo de trazer vídeo, porque eu vejo que vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo. Então se inscreve aí, tá? E sem mais delongas, sem mais demora, bora lá começar o vídeo de verdade, tá bom? E eu vou começar com o lápis de olho. É coisa simples, a pontinha dele já tá meio feitinha, que eu gosto dela assim mais grossa, porque é mais fácil pra fazer. Eu vou agora aqui passar bem de leve. Aqui, já fiz em olho. Nossa, dá uma diferença enorme, gente. Deixa eu consertar aqui na frente. Dá uma diferença enorme, olha só. Adorei. Vou passar no outro agora. Já fiz, gente. Aqui a primeira parte, que eu acho que é a parte mais fácil. Olha como já ficou bem diferente. Eu gosto de marcar bastante essa parte de baixo do meu olho, porque eu acho que meu olho é bem pequeno e quando eu marco, ele dá assim, fica maior e mais bonito, sabe? Não sei se vocês já perceberam, mas eu tô faltando unha. Gente, eu já apareci aqui em uns vídeos anteriores, faltando algumas unhas. E eu não sei se vocês já tinham percebido, porque minhas unhas caem só metade. E às vezes, quando eu vou ver, tá só tipo três, duas unhas e o resto soltou. Agora eu vou pra segunda parte. Tenho que dar uma agitada aqui pra o pigmento soltar. Eu não sabia disso. Teve uma época que eu passava sem agitar e ficava um preto meio transparente, sabe? Aí depois que eu vim perceber que tem que dar uma agitada, uma batidinha pra ele soltar o pigmento. Esse daqui que eu fiz ficou bem grosso, olha. Mas ficou bem bonito. Minha franja é toda torta. Olha, já dá uma diferença, me deixa com um olho de gatinho, que eu adoro, meus amores. Olha só. Fica parecendo que eu tô com o olho torto, mas eu adoro. E olha que legal. Vou fazer no outro agora, tá? Pra vocês verem como fica no final. Vamos lá. Tomara que fique igual, né, gente? Que pensem em fazer um lado e o outro sair errado. Onde é que eu vou puxar esse aqui? Ai, gente, isso ficou torto. Vou ter que dar uma arrumada. Ficou muito grosso. Vou ter que dar uma arrumadinha. Ai, cadê o cotonete? Eu já deixei o cotonete aqui preparado, porque eu já imaginava que eu ia errar. Porque é o que acontece toda vez. Eu acerto em um olho e erro no outro. Ai, eu já deixei o borrifador e o cotonete aqui. Pra dar uma ajeitada. Agora, deixa eu tentar arrumar, né, gente? Que eu espero que dê certo pra não ficar com o olho errado. Eu vou deixar de me derrubar. Eu vou deixar de me derrubar. Eu vou deixar de me derrubar. Ai, deixa eu arrumar aqui do outro lado Prontinho, amor Os meus olhos aqui tá certo, né? Ai, eu achei que ficou muito bonito Os meus olhos tá certo Eu não sei se tá errado Eu espero que não esteja E olha como já fica diferente Eu adoro E ficou assim Olha que legal, meu olho fica enorme E eu adoro quando meu olho fica assim, gente Eu me sinto bem mais bonita E apesar das minhas faltando que acaba comigo Deixa eu colocar minha tiara aqui agora Antes deixa eu dar uma passada na escova aqui Que minha tiara caiu Pra dar uma arrumada no meu cabelo Pra poder botar minha tiarinha Que vocês sabem que eu adoro Ainda mais agora que eu tô com o olhinho de gatinho Eu tenho que botar uma tiara também, né? Eu tô olhando Vocês não sabem uma coisa que eu tô fazendo de errado Eu tô olhando pra mim Pra minha imagem Em vez de olhar pra vocês Ai, amores Que coisa, viu? E Prontinho Aqui estou eu Deixa eu dar uma arrumadinha na roupa, né? E ficou assim Olha, até de longe dá uma diferença enorme Meu gato decidiu me fazer uma visita Mas ele já fugiu Eu deixei ele solto Pra ele poder ficar andando por aí E aí Ele tá Decidiu me fazer uma visita Coisa rápida E assim ficou, amores Gente, eu tô Simplesmente Encantada Tipo, eu sempre faço Quem me segue lá nas minhas redes No meu TikTok No meu Instagram No meu Twitter Já viu Mas Eu sempre fico encantada Toda vez que eu vejo Se você não me segue lá nas minhas redes Já vai lá me seguir, tá? Pra não perder nada Eu tô adorando Fazer umas dancinhas no TikTok Adoro Agora Nessas horas assim Que eu tô gravando Eu nunca lembro Mas eu adoro Tô adorando Fazer aquelas dancinhas no TikTok Umas trend Então me segue aí O link tá Aqui na descrição Tá, meus amores? Então vai lá Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Me ver fazendo umas dancinhas E é isso, babies Ai, olha como ficou Eu tô Apaixonada Amei E É isso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pra eu mostrar pra vocês Não tem É Eu esqueci de passar isso aqui, olha Nos meus cílios Mas quase não dá pra ver Então acho que eu nem vou passar Porque Ele tá meio endurecido Eu não sei o que foi acontecendo Na verdade Mas ele ficou meio Endurecido Acho que é porque Eu quase nunca uso Porque toda vez que eu vou passar Eu me sujo inteira Porque Eu não sei passar muito direito Aqui na parte de baixo Aí toda vez eu sujo Aí Ele deu uma endurecida Por eu quase não usar Quando eu ver outro Eu trago Passando pra vocês Se vocês gostarem do vídeo Deixa o like, tá? Meus amores Não esquece Porque Senão vocês me deixam desanimada Eu fico achando que vocês Não estão gostando do vídeo Aí fico pensando Será que eu devo trazer novos vídeos? Aí fica na minha cabeça essas coisas E no final eu fico louca Então deixa o like Se inscreve no canal Deixa um comentário aí Que eu vou deixar meu coraçãozinho Pra vocês Vou responder Todo mundo Tá bom? E É isso meus amores Me segue nas minhas redes O meu arroba é ArrobaLilith Underline Kawaii Underline Que deve estar passando aqui Em algum momento da tela Tá bom? Então vamos lá Obrigada e Beijos Tchau